Mais um pacote de fotos de cantores e algumas fotos de paredões, todos em PNG, com fundo transparente. Ao todo são mil fotos. São fotos com ótima qualidade, tudo muito bem organizado. Tem algumas logos também. Algumas fotos de paredão de som, tudo organizado por faixas também. São quase 4GB de imagens. O link para baixar, vou deixar na descrição do vídeo. Só vem aqui e apertar em download. Aí quando concluir o download vai estar assim, uma pasta compactada. Aí vocês tem que extrair. E é só isso pessoal, se inscrevam no canal e até a próxima.